No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como um simples clique em um link pode levar os seus clientes e colegas de trabalho a uma apresentação interativa e imersiva a partir de um navegador da web que pode ser acessado do celular, do computador, do laptop ou do tablet. Se você ficou interessado, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é o Marcos e no vídeo de hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Twinmotion Cloud, uma ferramenta incrível capaz de colocar os seus clientes na frente de uma apresentação interativa e imersiva com um clique de qualquer computador até do celular. Parece muito bom para ser verdade, mas é exatamente isso que o Twinmotion Cloud entrega. Vou mostrar para vocês não só em detalhes como funciona, mas também vou mostrar para vocês como gerar uma apresentação interativa e como enviar ela para a nuvem para que vocês possam testar. Vou deixar também para vocês um link da apresentação que a gente vai gerar aqui nesse vídeo para que vocês possam interagir por aí e ver como funciona na prática nos computadores de vocês, testar no celular e tudo mais. A melhor parte é que você não precisa se preocupar com arquivos grandes, incompatibilidade de formatos ou até com o desempenho do computador de quem for ver essa apresentação, porque tudo é baseado na nuvem, está tudo na internet. Então, basicamente, quem for ver essa apresentação precisa ter uma conexão estável com a internet e vai conseguir assistir, assim como esse vídeo que vocês estão vendo agora. Vale ressaltar, inclusive, que esse tipo de apresentação roda no 3G, então se você quiser levar essa apresentação para obra ou para uma reunião e um café, ela é muito bem-vinda. Para começar o nosso vídeo aqui, então, eu vou mostrar para vocês uma apresentação. Estou com ela abrindo nesse exato momento e notem que ele já está nos dizendo aqui algumas observações. Estamos conectando você à apresentação, por favor, não atualize a página ou a sua sessão será perdida. Claro, se eu recarregar essa página aqui, ele vai começar de novo. Mais duas observações aqui enquanto a nossa barrinha carrega. 90 minutos de duração máxima de uma apresentação é bastante tempo, né? Uma hora e meia. E 30 minutos de inatividade. Sabe como é que funciona o Netflix? Se você não está assistindo, ele te pergunta se você ainda está ali. Aqui é exatamente a mesma coisa. Bom, a nossa barrinha está chegando quase no final do carregamento e a gente vai ser direcionado, então, para a nossa apresentação, onde eu vou mostrar para vocês como é que funciona por dentro do apresentador. Quase lá, estamos terminando algumas coisas e você acessará a apresentação em instantes. Beleza, ele já me deu umas boas-vindas aqui. Navegue na cena com os seguintes controles. E o mais legal disso tudo aqui é que a maneira que a gente navega aqui dentro do apresentador virtual é exata a mesma maneira como a gente navega no Twinmotion. Mas, caso o seu cliente esteja vendo isso aqui pela primeira vez, ele vai ter umas boas-vindas de como interagir com o modelo que vocês têm carregado. Ele, inclusive, nos dá um aviso aqui dizendo que se, caso eu esquecer os atalhos que vão estar sendo apresentados aqui, a gente consegue rever essas informações a qualquer momento num canto superior direito da tela. Eu vou mostrar para vocês um a um como a gente navega e interage aqui com o modelo. Com qualquer um dos cliques do mouse, vocês conseguem olhar ao redor. Então, se eu clicar com o esquerdo ou com o direito, eu consigo olhar ao redor do meu modelo 3D. Se eu quiser andar para frente e para trás, eu consigo mover o meu mouse para frente e para trás. Na ordem que uma gaveta ali já abriu enquanto eu fiz isso. Se eu quiser me movimentar de maneira panorâmica, eu posso pressionar o mouse para cima e para baixo. Então, eu consigo dar o pano, movimentando para a direita, para a esquerda ou para cima e para baixo. E se eu clicar com o Shift e o botão do meio, o Scroll, eu consigo orbitar em torno do que eu estou clicando. Então, eu consigo fazer o movimento de órbita. Passando para o lado aqui, eu consigo ver que eu tenho alguns atalhos extras de teclado que fazem com que a gente navegue de maneira mais interativa. Então, o W, o A, o S e o D fazem com que a gente se movimente, assim como as teclinhas para frente e para trás, para o lado e para o outro também fazem com que a gente se movimente. A gente tem aqui ainda na nossa lista de atalhos o Q e o E, que servem para a gente descer ou subir. A gente tem dois modos de navegação aqui. O modo 1 é esse modo drone, onde a gente consegue voar. E aí, por isso, a gente tem esses dois comandos. E a gente também tem o modo de gravidade, que se eu pressionar M no teclado, eu consigo, então, habilitar a gravidade. E aí, quem estiver vendo a nossa apresentação não consegue passar dos limites. Eu, basicamente, tenho os limites das paredes muito bem definidos aqui. Eu não consigo passar delas. Inclusive, se eu chegar aqui perto dessa bancada, vocês vão ver que eu não consigo passar daqui. E se o nosso obstáculo for muito baixo, por exemplo, esse sofá aqui, pode ser que eu suba nele, dependendo da velocidade que eu tiver. Eu vou acabar subindo em cima do sofá. Então, basicamente, esses são os modos de navegação. A gente tem o modo ativado por gravidade. Ele, basicamente, vai ativar os limites físicos. Então, a qualquer momento, eu posso pressionar a tecla M. E aí, com isso, eu desabilito a gravidade. Ou habilito ela de novo, pressionando a tecla M. Nota que eu fico um pouco mais alto, justamente porque fico de pé. Então, uma dica extra que não está aqui nessa lista de atalhos, seria pressionar o Shift para acelerar um pouco a navegação. Notem que a gente tem aqui a velocidade demarcada de 1 a 4. Para ambientes de interiores, como a gente tem aqui, eu recomendo utilizar entre 1 e 2. E se você estiver utilizando 1, conforme você vai navegando, se você pressionar o Shift, você dá uma acelerada no passo. Notem que, se eu pressiono o Shift, eu dou uma aceleradinha. Então, agora o que eu vou fazer vai ser fechar essa janela. Caso, em algum momento, você precise consultar esse guia de atalhos de novo, basta você clicar aqui em cima em Controles e você vai ser direcionado para essa mesma lista de atalhos. Notem que a gente, inclusive, aqui ainda tem um resumo para quem for utilizar com trackpad ou para quem for usar no celular e no tablet os resumos das teclas de movimentação para quem estiver usando o Touch. Vale ressaltar que, nesse guia de atalhos aqui, a gente tem o tipo de navegação que a gente está utilizando. Aqui eu estou utilizando a mesma perdefinição do Twinmotion, mas poderia estar utilizando a mesma do Revit, que, nesse caso aqui, vai ser exatamente igual. A gente sabe que o modo de navegação do Twinmotion é o mesmo do Revit, então a gente não precisa mudar o tipo de atalho. Bom, a gente tem uma segunda aba aqui que é a aba de Preferências e, nessa aba aqui, a gente tem uma série de outras configurações. Por exemplo, a apresentação pode estar em outro idioma, então, se eu quiser trocar o idioma dessa apresentação, basta eu clicar aqui e ele vai trocar a linguagem de toda a minha apresentação. No caso, eu vou deixar em português. A gente tem a possibilidade de trocar a hora do dia e, conforme eu for modificando aqui, ele vai modificar um pouco como a luminosidade vai afetar esse ambiente. Então, vou deixar do jeito que estava. Bom, e notem também a qualidade que a gente tem das texturas que vieram lá do Twinmotion. Mesmo sendo uma apresentação simplificada, a gente carrega uma série de informações aqui, gráficas, com altíssima qualidade. Então, conforme eu chego perto aqui dessa bancada de São Gabriel escovado, a gente tem, inclusive, a possibilidade de ver o reflexo de diferentes cores. A gente tem essa parte aqui, a luminosidade vindo dessa coiva mais clara e aqui o reflexo daquela R70 que está em cima da bancada ali. Notem também a qualidade que a gente tem nas banquetas, né? Basicamente, é a mesma qualidade que a gente tem lá no Twinmotion. E assim, pessoal, basicamente, conforme eu vou me movimentando, vocês notem que a gente pode acionar outras maneiras de interagir com o modelo. Eu deixei pré-programada algumas animações, então, conforme a gente for chegando perto aqui, ele vai abrir aquelas portas ali para que a gente consiga ver o que tem dentro. Então, ele abriu uma porta ali. O mesmo acontece com alguns outros elementos. Então, inclusive, eu vou habilitar a gravidade de novo e vou chegar perto dessa gaveta aqui e vocês vão ver que ela vai se abrir. Então, conforme eu chego perto dela, ela vai abrir e vai mostrar o que tem dentro da gaveta. Isso é excelente para a gente conseguir perceber se a ergonomia do que a gente está planejando lá no Revit, no Twinmotion, está correta e está atendendo as expectativas do nosso projeto. É muito bom para a gente ver também quantos elementos cabem dentro dessa gaveta. Notem que a gente tem uma série de panelas dispostas aqui e se eu saio de perto, essa gaveta fecha automaticamente. A gente colocou um sensor lá no Twinmotion para quando essa câmera tiver uma proximidade, ela abrir. Notem que se eu chego um pouquinho mais perto, inclusive, ele vai abrir outros compartimentos de outras gavetas que também estão aqui dentro. Então, isso aqui é muito bacana para a gente conseguir ter uma noção espacial melhor e também para os nossos clientes poderem ver a questão da ergonomia e se está tudo de acordo com o que a gente tinha planejado. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode acessar algumas vistas que estão pré-programadas lá no Twinmotion também. Se eu clicar aqui em abrir faixa de mídia, eu consigo acessar algumas vistas que estão pré-programadas. Essa cena 1 aqui é a primeira cena que vai abrir quando vocês carregarem a apresentação. A gente tem outras cenas salvas aqui que a qualquer momento eu posso tocar elas em sequência e se eu quiser parar um momento de movimentação basta eu fazer algum movimento de câmera e aí então eu vou parar a apresentação. Por exemplo, se eu mover o meu mouse para o lado aqui ou caminhar um pouco para frente ele vai pausar a nossa apresentação. E se eu quiser seguir a nossa apresentação basta eu continuar dando play e aí então ele vai seguir com a nossa apresentação. Bom, vou dar um pause aqui na nossa apresentação e aí então vocês conseguem perceber que a gente tem uma série de outros resumos. Aqui a gente tem o resumo das teclas de velocidade então se eu pressionar um, dois, três ou quatro ou clicar aqui ele vai ter o mesmo efeito. A gente tem a possibilidade de trocar o modo de navegação se a gente está voando ou caminhando nesse caso aqui eu estou voando até porque se eu estivesse de pé eu estarei em cima dessa maracenaria e a gente tem a possibilidade aqui de trocar se a gente tiver com o modo caminhar habilitado deixa eu dar uns passinhos para frente a gente tem a possibilidade de trocar o sistema de unidades para metros e eu noto que esse observador aqui está com 1,70 então se eu quiser modificar a altura do observador caso o seu cliente seja um pouco mais baixo você pode atualizar isso aqui digamos que se os clientes tenham 1,55 bem baixinhos você consegue trocar essa altura do altura média do olho do observador certo? então vou voltar aqui para essa cena de apresentação e vou mostrar para vocês que vocês conseguem inclusive notar que a gente tem algumas outras pré-definições por exemplo aqui eu tenho a pré-definição dessa câmera está desfocada então essa vegetação aqui ela está desfocada no primeiro plano e o resto dos outros elementos na minha cena estão focados eu inclusive se estiver apresentando uma etapa mais preliminar um estudo de layout e não quiser mostrar com tantos detalhes as texturas não colocar tanta humanização no meu projeto posso usar esse tipo de apresentação para mostrar a volumetria e a ergonomia do que a gente está projetando lá no Revit e no Twinmotion com muita clareza e para isso a gente utiliza alguns modos de renderização que estão salvos aqui dentro desses todos aqui o meu preferido é esse aqui de gesso onde a gente tem tudo monocromático está tudo branco e a gente tem então as sombras muito bem definidas a luz e sombra o reflexo muito bem definido nesse sistema de apresentação aqui modo gesso é realmente muito bom para a gente conseguir ver a volumetria do que a gente está planejando a gente inclusive ainda tem alguns outros modos que são muito bacanas aqui um deles é o esboço plano o esboço sombreado a gente tem um modo de madeira como se fosse uma maquete de madeira e alguns outros modos também de maquete uma em metal e uma em espuma mas sem dúvidas o meu modo preferido é esse modo gesso aqui que a gente consegue perceber a volumetria de uma maneira muito clara e é muito bom para essas primeiras etapas de layout então a mesma interatividade do modelo vai seguir as mesmas possibilidades de ver a volumetria porém sem texturas e se eu quiser voltar basta eu clicar aqui em predefinido e eu volto então para o mesmo modo de apresentação que eu tinha antes vale ressaltar que se a gente tiver tendo algum problema com a navegação caso a gente esteja no 3G ou caso a internet esteja falhando a gente pode inclusive baixar a resolução aqui para 720 ele vai reduzir um pouco a qualidade para conseguir garantir a fluidez da nossa navegação vou deixar em 1080 e aí então a gente consegue navegar aqui nesse caso como eu estou no escritório eu consigo navegar de maneira super tranquila mas sendo bem sincero eu já testei no 3G e funcionou em 1080 com uma tranquilidade muito grande inclusive na rua então não só em ambientes fechados mas funciona muito bem se você quiser levar o seu projeto para a obra e apresentar ele com toda essa interatividade ou em talvez fazer uma reunião no café você consegue fazer isso com excelência bom pessoal então visto tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês como gerar essa apresentação com apenas um clique lá no Twinmotion bom de volta para o Twinmotion eu estou aqui com a nossa apresentação aberta e vocês conseguem perceber que eu tenho uma qualidade muito semelhante com o que a gente tinha lá nosso apresentador virtual que roda por meio da internet só que aqui no caso a gente tem tudo isso funcionando com base num processamento via placa de vídeo bom é importante falar para vocês que para gerar essa apresentação basta a gente clicar aqui nesse botãozinho push to cloud e ele basicamente vai levar nossa apresentação lá para a nuvem mas antes disso eu vou mostrar para vocês como eu faço para carregar essas cenas então lá para a nossa apresentação e poder levá-las para lá bom basicamente para a gente fazer isso basta que a gente acesse o nosso menu de mídia clique aqui em apresentação e aí então vou criar uma nova apresentação para que a gente consiga mostrar isso de uma maneira super didática eu clico aqui em create presentation e aí para eu criar uma nova apresentação basta eu clicar aqui inclusive tem uma setinha nos indicando para fazer isso então cliquei aqui para adicionar uma mídia e aqui pessoal basta então eu arrastar os elementos que eu quero levar lá para a minha apresentação então se eu quiser jogar essas mídias aqui eu consigo fazer isso com uma facilidade muito grande então basta eu arrastar elas para cá e aí então inclusive eu consigo colocá-las em uma ordem diferente se eu quiser inserir essa cena que é a cena 1 antes eu consigo fazer isso com uma facilidade muito grande se eu quiser tirar uma mídia daqui basta eu clicar aqui para remover ela da minha apresentação e aí então eu tenho essa sequência de cenas salvas nessa apresentação se eu quiser ainda consigo carregar panoramas e vídeos da mesma maneira bom para eu levar essa apresentação para lá basta então clicar aqui em export e selecionar qual das apresentações que eu quero mandar para lá eu vou clicar aqui vou selecionar apresentação 2 e aí então quando eu clicar nesse botãozinho aqui ele basicamente vai levar nossa apresentação lá para novo cliquei aqui e ele vai começar a carregar então essa nossa apresentação para lá bom e ao clicar ali então ele vai começar a carregar o nosso arquivo para a nuvem e quando esse processamento todo estiver pronto a gente vai conseguir acessar essa apresentação diretamente do navegador e aí então quando terminar de carregar você vai ser direcionado para essa tela aqui e aí você pode basicamente clicar aqui e clicando ali a gente vai ter então essa apresentação aqui para poder acessar dentro dessa janela aqui e vale ressaltar que os navegadores compatíveis são o Google Chrome o Safari para Apple também vale ressaltar que compatível a gente tem o Firefox e o Edge no caso do Windows e aí pessoal a gente tem aqui as nossas apresentações se eu clicar aqui para selecionar uma apresentação posso selecionar outras apresentações para poder visualizar eu tenho um arquivo salvo mais recentemente ele tem a data de modificação e notem aqui pessoal que a gente tem algumas possibilidades eu posso incorporar isso aqui num site tenho aqui as datas de criação da apresentação o tamanho da apresentação e vale ressaltar aqui também que a gente tem um limite de 2 gigas de arquivo então nesse caso esse arquivo aqui está com quase 1 giga ou 904 megas de arquivo e o máximo que a gente tem seriam 2 gigas até um tempo atrás a gente tinha se limite a 600 megas agora ele foi expandido a 2 gigas a gente pode ainda aqui habilitar uma senha caso a gente queira que essa apresentação seja acessada por meio de senha e aí ele vai gerar uma nova senha para a gente poder acessar essa apresentação se eu não quiser deixar a senha habilitada basta eu desmarcar aqui então e copiar esse link aqui para poder compartilhar inclusive eu vou deixar para vocês esse link aqui da apresentação nos comentários para que vocês consigam acessar também essa apresentação e poder interagir com o nosso modelo e se eu quiser então deletar essa apresentação ou renomear essa apresentação eu posso inclusive clicar aqui ou clicar aqui se eu quiser apagar eu clico aqui e se eu quiser renomear eu clico aqui embaixo certo pessoal esse foi o Tui Motion Cloud uma ferramenta poderosíssima capaz de encantar qualquer um com tanta interatividade qualidade imaginou seus clientes mandando esse link para os amigos e familiares sem dúvidas pode ser uma ferramenta para inclusive captar mais clientes e expandir o portfólio qualquer dúvida que você tenha tido sobre esse vídeo aqui ou sobre essa apresentação pode nos enviar aqui nos comentários vai ser um prazer responder cada um de vocês eu vou ficando por aqui até mais tchau